A informação que nós tivemos foi que a vítima foi desviada de um cachorro e acabou caindo da moto. Ela estava com uma contusão no membro superior direito com uma suspenda de fratura. E ela foi encaminhada para onde, Zé? Foi encaminhada para o pronto-socorro. O que é a recomendação dos bombeiros em relação a trafegar de moto pelas vias públicas, em tratamento de bicicleta, pedestres e animais? Sempre muita atenção no trânsito, toda atenção é necessária para que não aconteça nenhum acidente, já que além de cuidar do que você está fazendo, você tem que cuidar dos outros.